O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom das ameaças contra países da América Central. Ele quer que as autoridades controlem a marcha dos imigrantes de Honduras, que segue em direção à fronteira norte-americana. Pelo Twitter, Trump disse que além de parar de transferir ajuda financeira para esses países, pode fechar a fronteira sul dos Estados Unidos com a ajuda do exército. Ele também culpou o Partido Democrata pela caravana, formada por imigrantes da Guatemala, Honduras e El Salvador. Na quarta, os imigrantes atravessaram as florestas da Guatemala em direção ao norte, à fronteira do México com os Estados Unidos. Este hondurenho diz que está imigrando por necessidade e por causa da crise econômica. Ele e os outros desafiam as autoridades locais que pedem para que desistam do trajeto, depois das ameaças de Trump de cortar a ajuda internacional a esses países. O presidente da Guatemala disse que nenhuma ajuda pode ser condicionada, mas também não pode ser exigida. Em tom de ameaça, Trump também se dirigiu ao México. Ele disse que esse tema, a imigração, é muito mais importante para ele do que o comércio e acordos fechados com o país vizinho. E afirmou que espera que o governo mexicano possa parar a caravana. Recentemente, Trump fechou um acordo com o México e o Canadá para substituir o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio, da América do Norte. Cidadãos de Honduras, Guatemala, El Salvador e Nicarágua podem apresentar apenas carteira de identidade para atravessar suas fronteiras. Já para entrar no México, é preciso visto. E o país já avisou que pode deportar quem tentar entrar no México sem os documentos exigidos.